Olá meus amores, hoje eu vou mostrar pra vocês o meu material Ó, primeiro tem clipes, tem uma fita, tem uma pêbua, tem uma cola, tem a outra cola e a outra e a brilhante Um clique, dois lápis primeiro quadro, dois lápis de pintar, outro lápis ó, olha aqui E os lápis ó As lapiseiras A borracha O pincel Dois lápis de hidrocor Meu caderno Tem um caderno de dez matérias, um caderno de dez matérias, cartas lindas Papel 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 E o pincel Papel 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 tá bom meus amores aqui é o bolsinho outro bolsinho e aqui é a bolsa ó o negócio de abrir a chave, meus amores, de abaixar e dentro da bolsa não tem nada e tem um negocinho de escrever meu nome, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho, deixe seu comentário meus amores são engravidos, metê primeiro tem um guacinete o que eu fiz tem um guacinete e saí de que? o que? olha, meu amor você tem uma é, esqueci tá atrás Cartolina 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 Coupé Papel 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 Tá faltando mais coisa, mulher O que? O que é que tem aqui, ó? O que? O que é que tem aqui, ó? O que é que tem aqui? O que? E asco E asco Um envelope Outro envelope Outro envelope Outro envelope Outro envelope Outro envelope Não sei se gostaram lá nesse vídeo, que é no canal dá o clique aqui embaixo pra chegar vídeos novos tchau 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 tchau